Ficha de atividade Por favor, não esqueçam Vamos lá, na primeira questão Os alunos do segundo ano A Adoram brincar de adivinhar números Ajude-os a descobrir os números que estão faltando Nas operações a seguir Então vamos lá Primeira, lembrando Unidade, dezena Então nós nunca podemos começar pela unidade Sempre nós vamos iniciar Nós nunca podemos iniciar pela dezena Desculpa, pela dezena Sempre pela unidade Jamais inicie pela dezena Primeiro vamos iniciar pela unidade Ok? Então eu tenho dois Outra coisa, outro detalhe Sempre olhe o sinal Que você vai trabalhar Certo? Sempre olhe o sinal que você vai trabalhar Se é demais, se é adição, se é subtração Ok? Então vamos lá Começando pela unidade Ok? Vamos lá Dois E o resultado é cinco Então vamos lá Dois Três Quatro Cinco Então É o número Três Certo? Qual é o número que está faltando Que juntando com o quatro Dá nove Quem respondeu que é o cinco Está correto Certo? Da mesma forma Detalhe Aqui eu tenho unidade Eu tenho dezena Já nesse Eu tenho unidade Dezena e centena Ok? Qual é o número que eu vou trabalhar com o cinco Que deu o resultado oito Quem respondeu que é o três Está correto Da mesma forma É o o Na dezena Qual é o número que eu vou trabalhar com o cinco agora Porém o resultado é nove É o quatro Por quê? Quatro mais cinco é nove E nas dezenas Na centena Qual o número que eu vou trabalhar com o um Que o resultado é quatro No caso é o Três Por quê? Três mais um é quatro Tudo bem? Tudo ok? Vamos passar para frente Vamos lá Da mesma forma Porém Observe o sinal Certo? Aqui nós já temos uma subtração Subtração é tirar Não é verdade? Então vamos lá Qual é o número que eu vou trabalhar? Com um Que dê um Então Eu vou trabalhar com o dois Porque um Quero chegar no dois Falta quanto? Um Certo? Qual é o número que eu vou trabalhar com o um Que eu tenho que chegar a cinco Né? Pode ser assim também É o quatro Lá Na próxima Vamos lá Qual é o número que eu vou trabalhar com o um Que dê o resultado Oito No caso Nove Certo? Por quê? Nove menos um É oito E A próxima Qual o número que dê três? Né? Vou trabalhar com um Vou trabalhar com dois Então no caso é cinco Cinco menos dois Que é igual a três E aqui Um Não é isso? Não é verdade? Pronto Tudo correto Tudo certo Agora vamos para a próxima página Página sessenta e seis Meia meia Então vamos lá Nas operações a seguir Preencha os espaços De maneira em que as contas Fiquem corretas Há mais de uma resposta Então gente Esse aqui vocês vão fazer Certo? Vocês realizaram O chama-se Ela não vai fazer a correção desse Porque é uma atividade pessoal Tá certo? Então vai haver várias respostas Aqui Ok? Então vamos dar continuidade agora Tia Marcela explicou Isso aqui Não foi? Veio junto com o joguinho no RA Pronto Gente Uma dica para vocês Escreva no caderno de vocês Por exemplo Você pode escrever Quais são os termos da subtração? Minuendo Subtraindo Resto Ou diferente Não é verdade? Então gente Escreva isso no caderno de vocês Não esqueça de escrever Por quê? Porque quanto mais você escreve Certo? Mais você memoriza Não é verdade? Então Vocês escrevam isso aí No caderno de vocês Ok? Tá bom gente? Porque vocês escrevendo Vocês vão aprender mais rápido E vocês não vão esquecer Se esquecer Corre lá no livro Porque no livro não No caderno Porque você está escrito É aquela coisa que você já sabe Onde está a página Do que você está no livro Escreva isso aqui no caderno de vocês Certo? Da mesma forma O termo da adição Que é parcela Parcela Soma total Certo? Para vocês não esquecerem Já mais Tá bom? Tá certo? Então vamos lá Vamos dar continuidade A nossa correção Na página Já que Na página 110 111 É explicação Nós vamos para Prática Mão na massa Vamos lá Pronto Primeira questão Resolva as operações A seguir E registre os resultados Então Eu tenho 6 6 mais 1 Lembrando Não esqueça Sempre nós vamos iniciar Pela unidade Jamais pela dezena Tá bem? Então vamos lá Eu tenho 6 mais 1 Fica igual a 7 Eu tenho 3 mais 4 Ou 4 mais 3 Que é igual a 7 Certo? Ok Na B Eu tenho 3 mais 5 Que é igual a 8 E eu tenho Eu tenho 4 mais 3 Que é igual a 7 2 2 mais 1 Ou 1 mais 2 Que é igual a 3 Pronto? Feitas as nossas adições Agora nós vamos para C E para D Pronto Na C e na D Eu tenho 6 3 menos 2 Que é igual a 4 E tenho 5 menos 2 Que é igual a 3 Corrigindo o livro de vocês Próximo 8 Menos 5 Que é igual a 3 3 menos 3 3 menos 3 0 E 4 menos 2 É 2 Ok Pronto Realizada a nossa correção Tudo direitinho Gente Nesse capítulo A gente vai Estudar Tudo que já estudamos Quem tem dúvida A hora é agora A hora é agora Tá bom? Então vamos lá É provável É provável É impossível Veja a cesta de frutas a seguir Pronto Vamos lá Podemos dizer que É possível retirar Uma maçã Dessa cesta Certo É impossível Retirar Uma melancia Dessa cesta É impossível mesmo Por quê? Porque a gente só tem maçã Né? É muito provável Que Sem olhar Para a cesta Uma maçã Seja retirada Ok É muito provável Que Sem olhar Para a cesta Uma laranja Seja retirada No caso É impossível Não é isso? Então Com base disso Certo Vocês vão realizar Uma atividade Na página Cento E treze Tá bom? Vamos lá Deixa eu chamar a sala Explicar José Coleciona Bolinhas de gude Veja a quantidade De bolinhas de gude Que ele tem Em um saquinho E marque Com x Na frase correta Bolinhas de gude Quantidade Certo? Azul Uma Amarela Duas Verde Dez No total Ele tem treze Então Vocês vão Responder Essas Questões Certo? Junto com Uma ficha De atividade Tia Marcela Eu tenho que resolver Esses problemas? Agora não Certo? Só na próxima aula Ok? Tia Marcela Vai deixar Só essa questão Essa questão Aqui na página Cento e treze E Ficha de atividade Também vou deixar Uma folhinha lá Para vocês Realizarem Tá certo? Então qualquer dúvida Tia Marcela Vai estar aqui Até a próxima Tia Marcela